Olá, seja bem-vindo ao canal, professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos fazer um simulado da banca FGV. Muito obrigado aí pela sua participação. Estamos quase chegando a 100 mil seguidores. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, é muito importante você fazer a sua inscrição para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho, você receber materiais gratuitos, materiais que são importantes, relevantes para a sua aprovação. Nós estamos aí fazendo uma maratona de bancas para que você possa ser contemplado com a sua banca de alguma forma. Se você ainda não foi contemplado na sua banca, faça assim mesmo as questões para que você possa exercitar, porque os assuntos são assuntos universais, assuntos que vão cair aí no seu edital. Vez ou outra cai realmente uma questão muito parecida. E essa banca, especificamente, é uma banca muito grande e outras bancas vão copiar o seu jeito de fazer questões, que é a banca FGV. Então, se você vai estudar aí para um edital que tem a banca FGV, aqui é o momento de você atualizar os seus conhecimentos, exercitar os seus conhecimentos, mapear como a banca FGV vai poder cobrar aí as questões. E se você, por alguma eventualidade, não foi contemplado ainda com a sua banca, tenha paciência que a sua hora vai chegar. Deixe o seu like. O nosso material é um material dedicado à sua aprovação, material gratuito. E quando você deixa o seu like, você incentiva a continuidade deste trabalho. Aqui embaixo você vai ter o link que vai direcionar você para o nosso grupo de estudos, nosso grupo de WhatsApp. E lá você vai receber esse material de forma gratuita. Ok? Você vai receber aí as questões com o gabarito e você assiste a aula para que você possa prestigiar o professor Vitor e também saber por que a questão está certa, por que a questão está errada. Então, sem mais delongas, vamos para as nossas questões banca FGV. Coloca na tela para mim. Temos aí a banca FGV. Nós estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte. Segundo a LDB, os estudos de recuperação devem se dar preferencialmente na modalidade... Aqui nós estamos falando sobre o artigo 24, ok, pessoal? Lá no seu inciso 5º, precisamente na sua alínea. É que vai falar que, na verdade, a recuperação deve ser paralela ao ano letivo, ao período letivo. Maravilha? Então, vem comigo. Vamos gabaritar. Gabarito, letra, dedo e dado. Próxima questão diz o seguinte. Na elaboração do PPP, é importante, primeiro ponto, descrever o processo de decisão, seja ele democrático e participativo, as propostas de formação continuadas locais e as ações de organização institucional, a articulação com a associação de apoio à escola, conselho escolar e as instâncias de protagonismos dos estudantes, famílias e sociedade civil. Aqui nós estamos falando de toda a parte de gestão, tá certo? Esse primeiro ponto diz respeito quando a gente vai fazer lá na elaboração do PPP, a parte que descreve a gestão, ok? Próximo item diz o seguinte, o 2 aqui, olha só. Identificar os objetivos de aprendizagem dos estudantes a partir do currículo, as metas de resultados educacionais, tanto para aspectos cognitivos como para as competências gerais da BNCC e outros aspectos socioemocionais e metas de formação docente. Nós estamos falando aqui, é um ponto da elaboração do PPP que diz respeitar o plano de ação. Primeiro item, o item 1, vai falar sobre a gestão, segundo item, sobre o plano de ação. Então, coloca na tela, vamos gabaritar. Assinale a opção que indica corretamente os componentes do PPP apresentados nos textos 1 e 2, respectivamente. Nós temos aqui gestão e plano de ação, gabarito, letra E. Próxima questão diz o seguinte, de acordo com a lei de diretriz e bases nacional, assinale a opção que indica modalidades de ensino. Primeiro, o A diz o seguinte, educação à distância, aqui é modalidade. Ensino infantil, aqui é etapa, ok? Ensino médio, ensino médio, minha gente, etapa, educação básica do campo, modalidade, os dois precisam ser modalidades. educação infantil, etapa, ok? Educação fundamental, também etapa. Educação especial, opa, aqui é modalidade, educação escolar indígena, também modalidade. Para tirar a dúvida, ensino fundamental, etapa, educação escolar quilombola, modalidade. Então, os dois que são modalidades, nós temos gabarito, letra D. Perfeito? Próxima questão, diz o seguinte, de acordo com a CNE-SEB 7 de 2010, que fixa as DCNs, gerar as DCNs nacionais para o ensino fundamental de nove anos, a avaliação deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, acumulativa e diagnóstica. Aqui nós estamos falando da avaliação que tem a sua função formativa, a avaliação formativa, que tem todos esses caráteres. Vamos lá, então, para a continuidade da questão. Sobre as implicações previstas na referida resolução como resultado da elaboração do caráter a ser assumido pela avaliação, assinale a afirmativa, agora incorreta. Aferir os diferentes graus de desempenho dos estudantes para fins de promoção e retenção na sequência de séries, assim como para a organização de classes homogêneas sobre o ponto de vista dos potenciais de aprendizagem. Aqui nós temos uma descrição da avaliação com a função somativa, não aqui no caso do item que está pedindo a avaliação formativa. Então, esse item está incorreto porque ele não está conectando com as características da avaliação formativa e sim somativa. Então, já pode gabaritar aí gabarito letra A. Próxima questão diz o seguinte, a escola B tem como influência uma corrente de pensamento e experimentos educacionais associada ao trabalho de Anísio Teixeira. Essa vertente é conhecida como, pessoal, Anísio Teixeira pensamento e experimentos educacionais. Aqui, quando fala de experimentos educacionais e Anísio Teixeira é escola novista, ok? Pode gabaritar sem medo aí, gabarito letra C, escola nova. Próxima questão diz o seguinte, a concepção dialógica de educação não começa quando o educador educando se encontra com o educando educadores e em uma situação pedagógica, mas antes quando aqueles se perguntam em torno do que vai dialogar com estes. Esta inquietação em torno do conteúdo, do diálogo, é a inquietação em torno do conteúdo programático da educação. Adaptado de Freire e Paulo, Pedagogia do Oprimido. Segundo esta concepção, o conteúdo programático deve ser. Todas as vezes que você tem Freire falando a respeito do conteúdo programático, você tem aí questões que vão envolver a dialogicidade, você vai ter questões que vão envolver o conhecimento que deve ser construído a partir do educando, da realidade do educando. Então são essas potencialidades que nós temos que levar para essa questão. Para que você possa saber mais, eu tenho uma aula exclusiva sobre a pedagogia do oprimido, inclusive do livro, está certo? Trazendo aqui esquematizado o livro aqui no canal para que você possa saber exatamente o que Freire pensa sobre o material, sobre esse assunto no seu livro e eu trouxe de forma facilitada com a linguagem bem tranquila para que você possa entender às vezes porque a linguagem do autor realmente é uma linguagem muito rebuscada e pode atrapalhar no nosso entendimento. Mas vamos então para a nossa questão. Vem comigo, letra A. Destinado ao que o professor transmita, aqui a gente para logo porque não existe transmissão, está certo? Existe mediação entre o conhecimento, entre o aluno, a realidade do aluno e o conhecimento. Lembrando que esse conhecimento é construído, ele não é nenhum conhecimento sistematizado, ele é construído, letra errada. Voltado para a construção de um modelo ideal, já paramos aqui porque ele vai bater de frente contra esse modelo ideal, está certo? Esse modelo ideal vai contra a pedagogia do oprimido, na verdade nós temos um desenvolvimento de um paradigma, uma quebra de paradigmas a respeito desse trabalho, desse modelo ideal e uma construção agora a partir da realidade do docente, está certo? É questão errada. Definido pelo professor? Não, não é definido pelo professor, é definida a partir da realidade do estudante, está certo? Questão também errada, nós temos aí os temas geradores, maravilha? Questão errada. Direcionado para adaptar os alunos às condições objetivas da realidade, isso daqui é característica da educação bancária, está certo? Que adaptar o sujeito à realidade, na verdade não é assim, é a reconstrução, é o dinamismo que há entre a realidade do sujeito e também o conhecimento, está certo? Essa dinamicidade que deve acontecer entre o conhecimento e a realidade do sujeito, questão errada também. Dirigido a organizar e desenvolver aos alunos o conhecimento desestruturados que oferecem. Pode gabaretar aí, gabareto correto, é o gabareto do item, é, a letra E está correta, ele vai desconstruir esse conhecimento para que possa ressignificar a parte da realidade do sujeito. Vamos para o próximo set, pode colocar na tela para mim, nós temos o set que diz o seguinte, é que se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é humanizar-se, podem cedo ou tarde perceber a contradição em que a educação bancária pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua libertação. Um educador humanista revolucionário não há de esperar esta possibilidade. sua ação identificando-se desde logo com a dos educandos deve orientar-se no sentido da humanização de ambos, do pensar autêntico e não do sentido da doação da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida da profunda crença nos homens, crença no seu poder criador, isso tudo exige dele que seja um companheiro dos educandos em suas relações com estes. A educação bancária em cuja prática se dá na inconciliação educador-educandos rechaça este companheirismo. E é lógico que seja assim. No momento em que o educador bancário vivesse a superação da contradição já não seria bancário já não faria depósitos já não tentar ia domesticar já não prescreveria saber com os educandos enquanto estes soubessem com ele seria sua tarefa já não estaria a serviço da desumanização a serviço da opressão mas a serviço da libertação. libertação Nós temos então a pedagogia do oprimido é uma parte da pedagogia do oprimido que vai falar sobre educação bancária tá certo e aí a questão vem lembrando só o seguinte pessoal onde nós vimos para a questão a FGV vai trazer questões gigantes pra você eu trouxe algumas questões curtas mas eu estou trazendo questões também que são gigantes que vão ter textos grandes pra que você possa fazer o julgamento eu trouxe pra que você possa entender como realmente essa banca pode trazer questões para que você possa se deparar aí com esse modelo e realmente se preparar pra questões como essa tá certo vem comigo então assinale a opção que indica corretamente a tendência pedagógica ao qual o texto se refere pessoal Paulo Freire não tem outra a não ser a tendência libertadora maravilha pode colocar na tela pra mim nós temos então gabarito letra dede de dado próxima questão diz o seguinte assim se inevitavelmente o desenvolvimento da criança está social e culturalmente mediatizado é mais importante que se explicite o controle conscientemente tal influência e controle conscientemente tal influência de modo que no processo educativo formal e informal possam ser detectados seus efeitos e estabelecer seu valor no processo de construção autônoma do novo indivíduo uma vez aceita essa premissa a teoria destaca a importância também fundamental da instrução como método mais direto e eficaz para introduzir a criança no mundo cultural do adulto cujos instrumentos simbólicos serão essenciais para o seu desenvolvimento autônomo adaptado de Gomes a aprendizagem escolar da didática operatória a reconstrução da cultura na sala de aula a respeito do processo de aprendizagem escolar o texto se refere a teoria de pessoal a questão do mundo cultural do adulto acesso da criança ao mundo cultural do adulto instrumentos simbólicos outra também palavra outra expressão muito importante da teoria deste autor e aí eu destaquei inclusive na parte da bibliografia a questão da reconstrução da cultura pessoal falou de cultura quando se fala aí de aprendizagem você já pode marcar aí Vygotsky ok que é justamente o autor da cultura pode colocar aí na tela pra mim então gabarito letra C maravilha próxima questão diz o seguinte Catarina é uma criança que está aprendendo a jogar um jogo novo do mesmo gênero de outro com o qual ela já está familiarizada graças aos conhecimentos prévios adquiridos com o jogo similar ela consegue compreender rapidamente as regras do novo jogo e logo começa a jogar de forma eficaz a situação acima descrita ilustra bem o conceito de aprendizagem pessoal falou de conhecimentos prévios nós estamos falando aqui de subsulsores nós estamos falando de alzo de aprendizagem significativa coloca na tela pra mim então nós temos portanto gabarito letra A próxima questão diz o seguinte qual a relação entre experiência social e conhecimento o currículo é tratado como se fosse possível a separação entre experiência e conhecimento a produção do conhecimento é pensada como um processo de distanciamento da experiência do real vivido desse modo o real pensado seria construído por mentes privilegiadas através de métodos sofisticados distantes do viver cotidiano comum logo o conhecer passa a ser visto como um processo distante dos homens e da mulher comuns do homem e da mulher comum comuns do povo comum distante até do docente que ensina o povo comum adaptado de arroio miguel arroio currículo território em disputa pessoal lembrando que miguel arroio é um dos grandes autores quando a gente vai falar de teorias do currículo ok ele é um dos autores que vai trabalhar as teorias do currículo dentro da perspectiva da da realidade da experiência social conectada ao conhecimento ele não vai descartar de forma nenhuma ou seja ele critica essa perspectiva em que a separação da realidade do estudante com o currículo com esse conhecimento sistematizado ok ele vai fazer uma série uma série de críticas a respeito inclusive o enunciado aqui tem um trecho do seu livro que fala a respeito dessa crítica que não há realmente essa separação essa separação entre o conhecimento e a experiência do estudante ok não pode haver essa separação inclusive ele disse que quando acontece isso é uma maneira artificial de organizar o currículo o currículo ele se torna algo artificial beleza então vem comigo no trecho apresentado o autor sustenta que a experiência social deve ter sua importância contemplada como conhecimento extracurricular não pessoal deve estar conectada ao currículo não extracurricular ou seja além do currículo deve estar conectada ao currículo o distanciamento em relação à vida imediata é requisito para a produção de conhecimento válido de maneira nenhuma para este autor para Miguel Arroio a vida imediata você tem a relação da vida imediata com o conhecimento isso sim é produção de conhecimento válido ou seja a conexão da realidade com o currículo item errado a atuação a atual organização curricular vê o professor como mentes privilegiadas diante dos alunos outro erro ele não vai considerar isso ele vai considerar inclusive que professor é refém desse tipo de currículo que distancia a realidade a realidade vivida a realidade popular a realidade social do conhecimento ele diz que o professor é refém desse tipo de currículo item errado o conhecimento deve ser substituído nos currículos pela atenção à experiência como não deve estar alinhado deve estar conectado um alinhado ao outro item também errado ele vai dizer o seguinte a separação entre experiência e conhecimento é uma maneira artificial de organizar o currículo isso sim é pensamento do autor ok esse é o pensamento do autor quando você separa a experiência social do conhecimento você torna o currículo artificial ou seja torna o currículo inútil para o desenvolvimento de um trabalho significativo maravilha então nós temos aí dez itens como modelo de como esta banca pode vai poder apresentar aí as questões no seu no seu edital na sua prova nós temos aí então o nosso gabarito ok faça o print do gabarito aí e eu quero agradecer a cada um de vocês por ter ficado comigo até aqui forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau